Convidamos agora o assessor da presidência do TCE-MG, o coordenador do projeto Fortalecimento do Controle no Apoio de Gestão Pública, Paulo Vicente Guimarães Silva, para apresentar o aplicativo Lupa de Minas e fiscalizando o TCE. Paulo Vicente, engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em análise de dados aplicado ao controle externo pela Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, pós-graduado em análise de sistemas de processamento de dados pela FUMEC, em controle externo pela PUC Minas e em direito público-municipal pela Unifenos. Bom dia a todos. Pedir licença para tirar a máscara, para facilitar a nossa comunicação. Vendo a apresentação da Fabrícia, eu gostaria de perguntar quem é controlador interno de primeira gestão. São poucos, são poucos dentro desse público aí. Algumas coisas vocês, que eu vou falar, vocês já conhecem. A gente começou esse projeto, eu tenho 28 anos de tribunal de contas. Então, eu já viajei e já fiz auditoria em mais de 200 municípios do estado de Minas Gerais. E uma coisa que a gente sempre reparava era a dificuldade do controle interno em montar uma equipe, em ter um espaço, em ter infraestrutura. E ele sempre foi aquele abonador de todas as ações do município. A licitação já está pronta e o controle interno tinha que dar o aval. Qualquer processo existente dentro da prefeitura tinha que ter o abono do controlador interno, que às vezes era de equipe. Só tinha uma pessoa trabalhando. E essa pessoa, por muitos motivos, de quatro em quatro anos era trocada. Então, na hora que ela ganhava experiência, ela era substituída. Então, a gente veio, já tem consultas do tribunal a respeito, que é interessante se ter o concurso público. A gente vê o Conace falando a mesma coisa, que é o Conselho Nacional de Controladores Internos. O Pavan já lembrou que o Pavan é o patrocinador desse projeto. Ele que foi buscar, junto ao deputado Fábio Ramalho, essa emenda parlamentar para que a gente pudesse fazer esse projeto. Mas, continuando aqui a fala, a gente vai vendo que o controle interno não é isso. O controle interno não tem que ser abonador dos atos da prefeitura. Ele tem que ser o fiscal. Aquele que olha os sistemas de controle interno do município. Aquele que atua diretamente junto ao prefeito, verificando se a despesa está dentro da receita arrecadada, de fato. E, se não estiver, ele tem que chamar a atenção e outras coisas mais. Mas, como que um aplicativo chamado Lupa de Minas, ou um aplicativo chamado Na Ponta do Lápis, ou um fiscalizando com o TCE, vai ajudar o controlador interno? Onde está esse lugar? Será que nós estamos aqui falando de coisas que não têm a ver com vocês? Coisas que vocês não trabalham todos os dias com elas? Todo aplicativo também, só não estou querendo dar desculpas, mas todo aplicativo também tem algumas dificuldades. Às vezes está fora do ar, às vezes a informação que deveria estar lá não está, e, às vezes, há uma situação muito importante, porque todo o aplicativo do Lupa de Minas, do qual eu vou falar agora, ele tem sua base de dados no SICOM. Se o município informa errado, qualquer coisa, ele declara qualquer coisa errada no SICOM, vai aparecer instantaneamente no Lupa de Minas. Por quê? Porque nós não alteramos nenhum dos dados que são declarados pelo município. E é importante que o controlador interno, ao perceber essa situação, que há um erro dentro da informação que está no Lupa de Minas, que é uma informação mais rápida, e no fiscalizando com o TCE de uma forma mais detalhada do que no Lupa de Minas, ele possa atuar no setor responsável, e falar, vocês estão informando errado aqui, acolá. Então, que haja correção dentro do SICOM, nas formas que a legislação, as instruções normativas, os comunicados do SICOM colocam para que seja corrigido e volte à normalidade. E o que nós pensamos, na hora que nós estávamos fazendo o Lupa de Minas? No cidadão médio. Aquele cidadão que não sabe nem o nome do prefeito, que não sabe o número de escolas, que não sabe quantos alunos tem por escola, que não sabe da saúde do seu município, quanto está sendo gasto com a saúde, quanto está sendo gasto com a educação. Ele não vai entender, o cidadão comum não entende que tem que se aplicar 25% dos recursos próprios, juntando com o Fundeb. Nós temos alterações agora no Fundeb, que a Edna vai falar para nós, que estão ligadas diretamente ao SICOM. Então, tem uma série de informações que estão ali que o cidadão desconhece. Se está sendo construída uma escola, se houve licitação, quanto vai custar aquela escola. Isso tudo o aplicativo está colocando. Se é um posto de saúde, quanto se comprou para o enfrentamento do convite, quantas pessoas são contratadas, quantas pessoas são concursadas, funcionários efetivos, quantas são comissionadas, quais foram os concursos públicos que foram feitos naquele município, se estão em vigor ou não. Então, nós temos todas essas informações dentro do aplicativo, que nós vamos ver a partir de agora. Então, uma administração permanente permite a participação cidadã, gestão pública, mas vocês são controladores internos e são cidadãos também. Então, vocês querem o bem-estar do município de vocês. E vocês são, como o Pavan já falou, o guardião. O guardião da coisa pública, o guardião da conformidade, da efetividade da ação pública. Então, não basta conhecer, é preciso conhecer as informações divulgadas. Conhecer não atende às expectativas do cidadão, que também exige qualidade informacional em espaço temporal. Então, quando nós, através de um aplicativo, colocamos a informação fiscal do município de forma palatável, de forma que o cidadão comum possa entender, o prefeito também pode ver. O prefeito, baixando o aplicativo, ele vê a situação do seu município instantaneamente, de acordo com o que já foi declarado ao tribunal. Nós buscamos outras fontes de dados? Sim. Nós buscamos a Secretaria de Saúde do Estado, nós buscamos o INEP, nós buscamos várias fontes, e o aplicativo vai informando de onde ele tirou. Então, quando a Fabrícia colocou aqui aquela série de coisas relativas, de onde nós tiramos os dados da educação, o aplicativo faz a mesma coisa, ele vai lá, busca o dado e traz para vocês de forma instantânea. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu via também, nas minhas andanças em auditorias, é que os conselhos de saúde, de educação e de Fundeb, eles são muito, vamos dizer assim, precários, precários. Eles não funcionam. Nós vimos em muitas situações que o secretário de saúde faz parte do Conselho de Saúde, que o secretário de educação faz parte do Conselho de Educação, e isso uma pessoa não pode fiscalizar ela própria. O conselho não pode ter os secretários participando, e às vezes como presidentes dos conselhos. eles têm que estar nos conselhos para prestar informações. Eu só fiz um adendo aqui, nessa fala, e quem está de olho nessa situação? É o controlador interno. Ele falou assim, como é que está a situação dos conselhos? Vou perguntar para o secretário de saúde, ou para o secretário de educação. É uma questão que vocês podem formular e notificar. Como é que estão os relatórios? Quantas vezes que o conselho se reúne? Então, vocês podem trabalhar nesse sentido. Não é que vocês vão falar assim, vocês vão fazer assim, vão fazer assado. Não. Vocês vão lá ver quais são os controles que os municípios, que as câmaras, os municípios em geral, prefeitura, câmaras, autarquias, o que eles estão produzindo a nível de controle. Os sistemas estão funcionando? Estão dando bons resultados? Vocês vão trabalhar nesse sentido. Quando você baixa o aplicativo, nós temos aqui 853 municípios. Escolha o município que você pretenda conhecer. Escolha o ano e comece a navegar. Então, ele vai aparecer nesse formato aí. Ele entrará automaticamente na educação. Na realidade, a pessoa que faz o primeiro ingresso no município, no aplicativo, melhor dizendo, na hora que ele faz o primeiro ingresso, ele vai dar uma série de informações como o aplicativo funciona. É só na primeira vez. Depois, ele já entra automaticamente na educação. Então, ele vai enfermar. Ele entrará automaticamente na educação. E caso você não queira olhar a educação, você quer olhar parte de licitações, de convênios de obra, aqui embaixo tem o menu. Você acessa o menu, ou lá em cima, nos três pauzinhos lá de cima, você acessa todo o menu do aplicativo, escolhe aonde você quer começar a mexer. Então, ele vai... Se o município informa os gastos da administração do ensino, dentro do SICOM, dentro da dotação correta e tudo mais, vai sair ali a administração. Se ele não informar, não vai sair. Não informado. Vai aparecer lá na tela do aplicativo. Agora, isso acontece? Vocês acham que isso acontece, do município não informar quanto ele gastou na administração do ensino? Quem que acha que isso acontece? Vocês não acham que acontece? Não, acontece. Tem município que joga tudo no ensino fundamental. Já vi, já olhei no aplicativo, e já vi que tem lá. Quando você clica no maisinho ali, tem o transporte escolar. Quanto você gastou no transporte escolar? Eu posso não ter frota, mas eu tenho o transporte escolar que é contratado, terceirizado. Então, ele aparece ali. Então, se hoje você tem recursos do governo federal para trabalhar com o transporte, ele vai aparecer ali de toda forma, mas ele não entra no cômpito. Se foi recurso externo, ele não entra no cômpito do ensino. Mas, todavia, vai aparecer lá. Ele tem a tela, a tela inicial do ensino, já vai mostrar quanto ele deveria gastar e quanto ele gastou. A tela inicial do aplicativo na educação é essa. Depois ele passa para isso o seguinte. Ele vai informar no ensino... Você passou para mim? Volta. Volta, por favor. Deixa eu voltar aqui. Ele informa quanto você gastou no infantil, no fundamental, com jovens e adultos, na educação especial. Ele vai informando por subfunção da educação. Você pode acompanhar isso, ver se está correto, se a informação está correta. Você pode perguntar à Secretaria de Educação, pelos controles dela, se está correto, dentro daquele ano que você está elaborando. Porque vocês, lá na frente, o que vai acontecer com vocês? na prestação de contas, todos vocês têm que fazer o relatório da prestação de contas. E vocês têm que falar sobre essa matéria. Então, vocês vão ter que acompanhar isso, essa execução, durante o ano. Então, na hora que você clicar no maiszinho ali do infantil, vai aparecer o número de escolas. Se você clicou no maiszinho do transporte escolar, aparece toda a sua frota. Se você tiver frota, vai aparecer a sua frota. Se você clicou no mais do infantil, vai aparecer as escolas. e nós fazemos o seguinte, nós pegamos o gasto pelo número de alunos, nós pegamos o gasto do infantil, dividiu pelo número de alunos que tem aquela escola, somado à parte da administração que se refere ao ensino infantil, por proporção. Então, se tem gasto na administração, os gastos na administração são divididos pelo número total de alunos, multiplicado pelo número de alunos do infantil, e cada escola, pelo número de alunos dela, vai receber, nós fizemos uma estimativa de quanto cada escola gasta. Tem a listagem de todas as escolas do ensino infantil. Da mesma forma, no ensino fundamental. Também vai acontecer do mesmo jeito. Pode passar. Ali, nós estamos mostrando quantos alunos tem no ensino infantil, no total. Nós representamos por bonequinhos. Cada bonequinho representa 540 alunos. Quantos que tem no ensino fundamental. E, lá, cada aluno equivale a 540. Estou falando lá. Embaixo, ali, nós estávamos falando também quanto custa cada aluno do infantil e cada aluno do fundamental. através desse cálculo que eu falei para vocês. Ali nós mostramos, se vocês informam direitinho também, dentro do CAPMG, informam também lá no SICOM, nós vamos ver os gastos com os profissionais do ensino também. Nós olhamos todo esse... A folha está retratada ali. Pode passar. E a Fabrícia perguntou, quanto que, dentro lá do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, quanto, de primeira à quinta série, se tem uma meta de 5,5, 5,9 foi realizada. Aparece a carinha lá que realizou. 4,7, você realizou 3,9. Aí já aparece a carinha. Tome providência. Então, tudo isso vai sendo retratado para que vocês possam fazer esse acompanhamento da educação. E o cidadão também pode fazer a mesma coisa. Ele vai ver, através desses bonequinhos, que é uma linguagem de fácil entendimento e vai dar também a fazer a participação dele dentro desse espaço. Próximo. Na saúde, a mesma coisa. A gente, como eu falei, na educação também tem essa tela mostrando que eu tenho que gastar, no mínimo, 15% na saúde. Então, seria X, o valor X. O gasto informado foi maior do que os 15%. Então, o município está bem na fita lá. Aparentemente, ele está bem na fita ali, se ele estiver usando corretamente esses recursos. Então, vocês também vão ver isso. Se vocês pegarem os anos já findos, vocês vão acompanhar o quê? se está correto a informação do índice da educação e da saúde. Então, em 2020, vocês já têm o índice. Em 2021, vocês não têm o índice ainda, porque ele está sendo realizado. Mas vocês vão ter um índice parcial. Até agora, aplicou tanto e está caminhando. O tribunal está quieto, só está mostrando para vocês. Quando vocês verem, eu já fui a município que chegava no final do ano, desgramava, fazer empenho, empenho, para poder fechar os índices. Eu já vi muito isso. E dando gratificação para os professores. Ele vai enchendo a folha dele, vai enchendo lugares para poder cobrir, chegar e cumprir os 15% e os 25%. Quando nós chegávamos para... Na declaração, está tudo correto. Nós temos as contas vinculadas da educação, as contas vinculadas do ensino, da saúde. Então, se tiver restos a pagar, nós vamos ver se tem recurso nas contas. Se não tiver, nós desconsideramos. Então, é assim que o tribunal vai fazendo esse acompanhamento. E vocês vão ver. Eu compro vale-transporte no dia 15 de dezembro. 200 mil de vale-transporte. Vocês vão... Esse vale-transporte vai ser usado nesse ano? Vocês já estão gastando para o ano seguinte, com aquele recurso. Então, vocês já vão dizer, está errado. Dá um break aqui, está errado, alguma coisa está errada. Mas isso nós só conseguimos verificar em loco. Agora não. No SICOM vai estar lá também o empenho comprando esses 200 mil de vale-transporte para o servidor. O que o SICOM vai fazer? Ele vai fazer uma análise. O servidor do tribunal vai fazer uma análise dentro do próprio tribunal. Esse valor aqui não pode ser considerado no ensino desse ano. Então, isso aí, vocês podem fazê-lo também, porque eles têm o SICOM Consultas, que a Edna vai falar também sobre esse assunto. E ali apresenta todos os gastos com administração, serviços de saúde, que nós mudamos de atenção básica para serviços de saúde, para que o cidadão comum possa entender. Algumas nomenclaturas dentro do aplicativo, nós trocamos, mas lá, onde tem o maisinho lá, vai explicar que nós trocamos, quando tem aquele maisinho ali do lado. Assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático. Na alimentação e nutrição, se vocês não colocarem na rubrica certa, o que vai acontecer? Vai aparecer ali, não teve nenhum gasto. Aí você vai perguntar para o secretário de saúde, não teve gasto mesmo, não? Por quê? Porque você está vendo ali que não foi informado, não foi informado dentro do SICOM. Então, cabe a vocês questionar. Questionar o que aconteceu. Não teve gasto com nutrição? Aí, se a secretária responder que não houve gasto com nutrição, vocês estão diminuindo o quê? Passando a responsabilidade para a secretária de saúde e preservando a de vocês. Ok? Aí, se tiver algum gasto, mas não foi informado no SICOM aqui. Estou vendo aqui que não foi informado no SICOM. Vamos corrigir isso. Ok? Aí, nós vamos ver também, em relação ao COVID. Nós não colocamos o COVID dentro do espaço da saúde para facilitar a visão do COVID. Nós criamos uma outra abazinha exclusiva para o COVID. Uma abazinha exclusiva para ele, para nós podermos falar sobre o coronavírus. Então, quantos foram infectados? No estado e no meu município. Quantos estão em tratamento? Quantos foram a óbito? Quantos foram recuperados? Então, nós vamos ter essa visão. Nós vamos ter a visão. Quantos foram vacinados na primeira e na segunda? Ou na dose única? Vai aparecer ali também no aplicativo. Quantas vacinas chegaram no meu município? Elas foram todas aplicadas? Como é que está sendo a guarda dessas vacinas? Porque elas têm tempo de utilização. A não ser que o município tenha como um espaço reservado para guardá-las. Então, isso vocês podem acompanhar também pelo aplicativo. Ok? E se tiver alguma coisa discrepante, foi informada para a Secretaria de Estado de Saúde. Entendeu? E aí vocês também vão saber que tem alguma informação sendo passada para a Secretaria errada. Está escuro ali, ficou difícil vocês enxergarem, mas é o que eu falei que está lá. E aí, se vocês tiveram gastos com o enfrentamento da COVID, vai aparecer ali todos os gastos que vocês tiveram para o enfrentamento da saúde. Ok? As licitações que ocorreram, aquisições por dispensa, inexigibilidade, seja de que forma tenha sido, porque vocês estão informando, vocês, eu digo, prefeituras, estão informando esses gastos ao tribunal. Dá para vocês acompanharem também. E saber o que foi comprado. Vocês viram lá, de lado, vocês conseguem visualizar também o que foi comprado. Quando falamos de receita e despesa, nós sempre vemos uma situação, tem municípios que vocês podem aproveitar por aqui e ver o que foi realizado nos últimos três anos. pelo menos era a forma que está na legislação, baseado nos últimos exercícios, quanto foi arrecadado, quanto foi gasto, para vocês terem uma base do que vocês poderão projetar de orçamento para o ano que vem, para o próximo ano. Então, ali vai aparecer, no painel da receita, o que o seu município arrecadou e gastou nesse ano. A receita arrecadada e a despesa realizada estão de acordo com o previsto no orçamento? Porque, às vezes, vocês dão uma previsão de receita alta e, na hora de gastar, não tem aquele recurso. Aí começam as contenções no orçamento. O orçamento fica errado. Então, vocês também têm que estar atentos a essa situação. Como é que foi calculada a receita? A previsão da receita? Vamos ver quais foram os sistemas de controle que o município, que a Câmara usou, que as autarquias usaram, que cada um tem seu controlador em tempo, vocês podem trabalhar em conjunto e verificar se está realmente dentro da realidade municipal. Porque, se não tiver, vocês vão ter que chamar a atenção e falar assim, olha, está errado. Está errado. Você veja a evolução da receita e da despesa nos últimos anos. Então, você consegue ver ali. Teve um ano ali que esse município gastou mais do que... Em 2018, ele gastou mais do que ele arrecadou. Tem alguma coisa errada. Você pode saber também das parcerias, ou seja, os convênios que vocês fazem, tanto com o governo federal, tanto com o governo estadual. E ali vai aparecer qual que é o objeto, qual é o órgão que está vinculado a esse convênio, a essa parceria, a esse ajuste, e quanto que foi transferido. Então, o objeto, o valor, a vigência do convênio, então, vocês vão saber com clareza se está sendo feito. Da mesma forma, o cidadão. Ele vai ser feito um convênio para construção de UBS em tal, tal, tal lugar. Cadê o UBS? Não estou vendo aqui, não. Entendeu? Então, ele tem como acionar o tribunal nesse sentido. As obras. As obras que estão em andamento, as obras que já foram concluídas, e as que estão sem movimentação financeira durante seis meses. A lei 866 falava de três meses, você já pode romper o contrato. O favorecido já pode romper aquele contrato. Nós demos mais três meses para verificar se vai retornar a ação daquela obra. Então, vocês podem ir questionar por que esta obra não começou. Por que esta obra está seis meses sem andamento? Onde a Secretaria de Obras vai ter que responder isso para vocês. Então, é uma forma rápida de vocês saberem o que está acontecendo com as obras do município. O SISOP vai favorecer ainda mais esse trabalho de vocês. Vocês vão ver depois. Muitas vezes, nós não sabemos qual é o nome do prefeito, se ele está fazendo uma boa gestão. Como é que nós verificamos se ele está fazendo uma boa gestão? Através do IEGM. A nota, a classificação... Não é a nota, a classificação, onde ele está. Nós fizemos um estudo do IEGM e fizemos até um projeto dos prefeitos. Prefeito ciente, município e perficiente. O que nós queríamos pegar? Os candidatos a prefeito. Porque eles entram na legislação, os de primeira gestão, e desconhecem o que é a administração pública. Então, nós vimos que o IEGM, de 2017, estava abaixo na maioria dos municípios. E ele começou a melhorar em 2018, quando o gestor já estava tomando o pé das coisas. Então, vocês também podem buscar essa informação aqui no aplicativo. Como foi a evolução do IEGM? O que foi feito? Onde o IEGM é respondido? Junto com a prestação de contas. É um questionário anual que o município responde e nós damos esse retorno para vocês poderem trabalhar. Isso é importante para vocês saberem quais as áreas do município que estão mostrando algum tipo de deficiência ou que estão precisando de um reforço, de uma atenção maior para sair desse lugar. E nós vamos saber se as pessoas vivem bem pelo IDH. Então, eu não posso colocar IDH ali, porque as pessoas que vão chegar lá e vão abrir o aplicativo, elas não vão saber o que é o IDH. Então, eu coloquei no aplicativo se elas vivem bem. Se elas vivem bem. Então, de zero a um, eu vou saber se elas vivem bem ou não. Então, é uma informação também importante. O que eu posso, como controlador interno, quais áreas que estão precisando de alguma turbinada, de alguma ação que possa melhorar a vida do meu cidadão? Nós temos projetos receitas, temos várias coisas que nós podemos falar. Então, acho que nós podemos verificar que nós podemos aumentar a arrecadação do município. E eu vou nos pontos ali neufraúdicos, aqueles pontos que eu posso atuar e melhorar a arrecadação do meu município para poder ter mais retorno à população. As licitações. O que eu coloquei lá? Aquisições. Sejam elas feitas por licitação, por dispensa, por inexigibilidade, todas as licitações vão estar lá. E elas vão estar em forma de objeto, vão estar em forma de valor, para você ver o que é que está sendo comprado e quanto que custou, até para vocês saberem se vocês acham razoável os preços dos contratos. Não significa que vocês vão... Reafirmo, lembro vocês, que vocês não têm que tomar atitude de mudança, mudanças assim, de interferência nos controles, mas vocês têm que cobrar controles. Vocês têm que atuar cobrando controles. Porque vocês podem fazer auditorias e recomendar muitas coisas. Vocês vão ser o chato? Não é chato, são os exigentes, aqueles que têm esse poder na caneta de comunicar com as áreas. Os prefeitos têm que dar essa autonomia para vocês, os presidentes das câmaras e autarquias também têm que dar essa autonomia para que vocês possam atuar corretamente. Os processos que tramitam dentro do tribunal. Processos de licitação, tomadas de contas, prestação de contas, processos concluídos em andamento. E, nesse lugar aqui, vai aparecer também o relatório de controle interno de vocês. O relatório de controle interno que acompanha a prestação de contas. Então, gente, vocês precisam tomar conhecimento, tomar pé de todas as situações antes de fazer o relatório de vocês. Porque vocês são responsáveis. A gente vai... É a última palestra de hoje. O Clemente, que é o coordenador da área da prestação de contas do tribunal, ele vai comentar para vocês o que vocês precisam fazer. O que vocês precisam olhar? Qual é o olhar de vocês no relatório de prestação de contas? O que é essencial que esteja nele? E, se vocês não tiverem visões rápidas, vocês podem entrar tanto no fiscalizando, que vai ter uma visão mais detalhada, mais para técnicos, vamos dizer assim, a pessoa que é mais técnica, ela vai ter uma visão. Se vocês têm alguma dúvida dentro do aplicativo, passem para o fiscalizando com o TCE, vocês vão ver a coisa de uma forma mais ampla. porque a função do aplicativo é condensar as informações que estão no fiscalizando. Ok? A gente tem... A gente tem... Ficou horrível. Temos muitos assuntos que gostaríamos de compartilhar com vocês. Já falei da parte de pessoal, que também está no aplicativo. E recordem-se que qualquer informação que estiver no aplicativo e que tiver sido declarada de forma errada pelo município, pela Câmara e autarquias, vai aparecer no aplicativo. E daí vocês podem tomar as providências necessárias para as correções. Porque isso vai impactar lá no relatório de LRF, que é feito pelos dados declarados também. Muitas ações que o tribunal antigamente buscava de vocês através de papel, agora ele faz automaticamente pelo SICOM, devido a esses dados que vocês declaram. Eu queria só falar que esse aplicativo foi lançado em 2019, em dezembro de 2019, e queria pedir para colocar uma chamada, pedir para colocar uma chamada que a gente fez na rádio quando a gente lançou o aplicativo. Notícia importante. O Tribunal de Contas acaba de criar o aplicativo Lupa de Minas. Com ele, você vai ficar por dentro dos gastos do seu município e poderá acompanhar processos julgados, consultar convênios e ter acesso à prestação de contas anual. Aplicativo Lupa de Minas. O cidadão fiscalizando o caminho do dinheiro público em Minas Gerais. E o TCE, investindo na transparência para o controle social. Disponível na Play Store e na App Store. Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. A gente agradece imensamente a participação de vocês, que vocês possam, de fato, usar essa ferramenta, usar também a ferramenta do Na Ponta do Lápis e outras ferramentas que serão apresentadas aqui hoje, para ter um trabalho mais, vamos dizer assim, mais aprimorado, um trabalho efetivo, que dê realmente respostas à sociedade, que a gente possa cada vez mais trabalhar em favor da sociedade, e que os prefeitos entendam o papel de vocês, que isso é uma coisa que a gente também está batalhando, a gente tem trabalhado com a AMM nesse sentido, para que vocês tenham mais campo de atuação e possam realizar um excelente trabalho. E um bom dia e bom trabalho, continuidade de trabalhos.